Olá, uma boa tarde para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Governadores de todo o país estão aqui em Brasília para discutir a dívida dos estados. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Paula Diorti, que tem mais informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Leandro, o presidente Michel Temer tem uma reunião às duas e meia aqui no Palácio do Planalto com os governadores para tratar do desequilíbrio das contas nos estados da federação. Anteriormente, como eu disse mais cedo, essa reunião seria entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os governadores no Ministério da Fazenda e depois o presidente se reuniria com os governadores. Mas houve uma alteração e agora todos vão se reunir a partir das duas e meia, então, aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião foi convocada na última sexta-feira pelo presidente, depois de consultar altos funcionários do Ministério da Fazenda que disseram que havia necessidade de fazer estudos e encontrar aí uma solução para a crise fiscal nos estados que leve em conta também a necessidade de um equilíbrio fiscal da União. E, Leandro, agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com o governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, e também com o presidente do INCRA, Leonardo Gomes. Nessa reunião, eles falaram sobre conflitos fundiários em Rondônia. Agora há pouco, o governador deu uma entrevista e também o presidente do INCRA, eles falaram sobre um novo marco legal da reforma agrária que deve ser editado por meio de uma medida provisória e que deve aumentar o número de títulos concedidos de terras nessas regiões, porque, segundo o governador, Rondônia é um dos estados que mais tem sofrido com os conflitos fundiários. Segundo ele, foram 45 mortes somente nesse ano. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E, olha, novas regras do setor elétrico vão garantir acesso à energia e desconto para consumidores de baixa renda. Veja na reportagem de Leonardo Meira. As mudanças da lei incluem melhoria na distribuição dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, encargo pago na conta de luz e mudança nos leilões de desestatização, para facilitar os processos de venda das distribuidoras da Eletrobras. Foi vetada a manutenção ou alocação de empregados das distribuidoras que forem privatizadas por causa dos impactos que poderia trazer para as contas públicas. Outra mudança é que, a partir de maio do ano que vem, a administração dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos que reúne agentes do setor elétrico. Até então, a gestão dos recursos era responsabilidade da Eletrobras. Esse encargo tem diversas finalidades, mas as cinco principais, poderia citar, ele promove a universalização do uso da energia elétrica no Brasil, ele também serve para custear alguns descontos nas tarifas de alguns consumidores, classes de consumidores, como consumidores de baixa renda, consumidores rurais e irrigantes. Ele serve também, uma função importantíssima, é custear a geração de energia elétrica no norte do Brasil, que ela é basicamente feita com motores a óleo e diesel, que tem um custo muito elevado. E a Polícia Federal cumpre hoje 70 mandatos de prisão e de busca e apreensão em 16 estados para combater uma rede de distribuição de pornografia infantil. Cerca de 300 policiais federais participam da segunda fase da Operação Darknet, que investiga 67 suspeitos de trocar e distribuir fotos e vídeos pornográficos com crianças e adolescentes. Foram apreendidos HDs e DVDs. Durante as investigações, a Polícia Federal antecipou o cumprimento de sete ordens judiciais para evitar o possível abuso sexual de crianças. Os policiais usam ferramentas para identificar usuários da Darknet por meio virtual, em que conteúdos são distribuídos de forma anônima. E a partir de agora, o cidadão vai poder fiscalizar os investimentos na cidade onde mora, saber se os recursos estão bem aplicados e comparar os dados com municípios do mesmo tamanho. Tudo isso por meio de um aplicativo de celular lançado pelo Ministério da Justiça. Do aplicativo As Diferentonas, qualquer pessoa pode acompanhar e fiscalizar o dinheiro liberado pelo governo federal aos municípios. A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção. O cidadão pode selecionar diversas cidades, diversos municípios e fazer uma comparação entre eles, para poder entender até melhor como funciona a aplicação do dinheiro público e como funciona o envio do dinheiro público federal. Por exemplo, eu posso comparar duas cidades que são próximas em termos de IDH ou de número de população e verificar se o gasto com educação entre elas, por exemplo, é compatível. Também é possível acompanhar o andamento de determinadas obras ou repasse de dinheiro público e o estágio em que eles se encontram. Por fim, também por meio do aplicativo, é possível ter grupos de discussão e que as pessoas reportem qualquer irregularidade que elas tenham visto com relação à execução das obras. E uma última informação, foram divulgados os locais de prova para quem vai fazer o Enem nos dias 3 e 4 de dezembro. A consulta pode ser feita na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br barra participante. Quase 230 mil pessoas não puderam fazer o exame no início de novembro por causa da ocupação de escolas e instituições de ensino superior em vários estados brasileiros. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto